Bora, Riquinho! Riquinho! Carme misturada, vida calme abençoada Quem se envolve no enredo vai a rua celebrar Crima de perejinha de gente para gente Tão bonita a fachada como canta o sabiá Carnaval diferente é de gente pra gente Faz o povo amar Essa dança é fervo, esse fervo é dança para apreciar Ginele, bermuda, camisa florida de girassol Tão doce que afeta a cabeça, teu corpo suor Carme misturada, vida calme abençoada Que se envolve no enredo vai a rua celebrar Clima de perejinha de gente para gente Que se envolve no enredo vai a rua O povo amar E aí E aí Yeah